Quando se chega no Japão, eu quero ver se eu consigo passar pra vocês a diferença entre o Japão e o Brasil. Quando eu cheguei no Japão, as primeiras três palavras que você aprende lá, logo você começa a ouvir aquilo todo dia, muitas vezes. É sumi maçã, com licença. Aí tem arigato, muito obrigado. E tem o gomenasai, que é a desculpe. Então você pega muito rapidamente essas três palavras. Conceitos básicos. Conceitos básicos. Agora, as três palavras mais usadas no nosso meio futebolístico, são porra, foda e caralho. E isso demonstra a diferença entre o Japão e o Brasil. Eu não entendi direito as palavras. Mas não, não. Mas depois eu vejo na repetição. Eu entendi, eu entendi com licença, obrigado. E por favor, desculpa. Desculpa, por favor. Antes eu não entendi. Isso no Japão. E aqui, a gente vê o que vocês falaram. Eu já não entendi, deixa assim. Eu não, por favor. Olha, sinceramente...